Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Star Wars. Saiu uma notícia agora de que a segunda temporada da série The Mandalorian pode explicar o retorno do Imperador Palpatine lá no episódio 9 Ascensão Skywalker. Você confere tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Depois daquela pataquada envolvendo o Imperador Palpatine e Ascensão Skywalker, o roteirista do filme Chris Terrell, ele deu uma declaração dizendo que ficou em muitos maus lençóis após o Ryan Johnson no episódio 8 matar o supremo líder Snoke, que deveria ser o grande vilão dessa nova trilogia. Com o Snoke morto, os roteiristas tiveram que fazer uma manobra no roteiro para tentar ainda deixar um vilão ameaçador no filme. E foi aí que eles tiveram a ideia de trazer de volta o Imperador Palpatine. É, tá bom. Eles tiveram que convencer o ator e convencer a Disney a trazer o Imperador Palpatine de volta. Só que não ficou muito bem explicado no filme como o Imperador retorna à vida após o sacrifício do Anakin que jogou-lhe lá de cima em O Retorno de Jedi. Em um breve diálogo no filme, um dos personagens fala que o Palpatine voltou à vida através da tecnologia de clonagem, mas não é muito bem explicado, porque quando o Palpatine aparece, ele não parece um clone, ele parece que ele sobreviveu daquela queda de O Retorno de Jedi. E isso ficou muito mal explicado no filme e gerou muitas críticas. O próprio diretor J.J. Abrams também deu uma declaração informando que muitas coisas ficaram de fora no corte final do filme. E na visão do diretor, muitas cenas que envolviam o retorno do Palpatine, ou uma explicação plausível para o retorno do Palpatine, ficou de fora do filme, o que deixou o diretor um pouco chateado. Mas agora o site We Got Discovery, que não é uma fonte muito confiável, embora já tenham acertado algumas teorias, eles trouxeram a seguinte informação. Eles declararam que através de uma fonte confiável, que na segunda temporada da série The Mandalorian, eles iam explicar o retorno do Palpatine. Então tudo aquilo que nós não ficamos sabendo no episódio 9, seria explicado na série The Mandalorian, agora na segunda temporada. E o grande responsável por trazer o Imperador de volta seria o Moff Gideon, aquele oficial imperial que no final da série aparece com o Sabre de Luz Preto. A propósito, se você quer saber a origem desse Sabre de Luz Preto, eu fiz um vídeo especial falando sobre isso. E se você está no YouTube, o vídeo está aqui em cima no card. E se você está vendo esse vídeo através do Facebook, basta acessar a playlist aqui dos nossos vídeos no Facebook. Enfim, o Moff Gideon seria o grande responsável por trazer o Palpatine de volta. E ele faria isso através da ciência. Já nos primeiros episódios do Mandalorian, nós já vemos que tem um cientista imperial atrás do bebê Yoda. E seria através do estudo da força, das bruxarias Sith e da tecnologia de clonagem, já vista nos filmes antigos de Star Wars, que o Imperador Palpatine estaria de volta. Essas são as informações trazidas pelo site We Got Discovery. É tudo um rumor e não tem nada confirmado ainda, nem pela Lucasfilm e nem pela Disney, pessoal. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de deixar o joinha, compartilhar o vídeo e conferir se a sua inscrição ainda está ok aqui no nosso canal. E se você chegou agora aqui no canal, se inscreva no canal e não deixe também de ativar as notificações para receber em primeira mão vídeos como esse aqui. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho